Bom gente, estou aqui, óbvio que todo mundo sabe o porquê que estou aqui presente, né? Dessa vez, eu não fiz como das outras vezes, não falei com a imprensa e dessa vez eu estou aqui para falar sobre a minha ausência de ontem. Ontem eu não participei do treinamento, vou ser punido por isso, né? Como todo mundo já sabe o que está em vigor, né? O meu contrato, no meu contrato e eu conversei com o Zinho, pedi desculpa ao grupo, pedi desculpa ao Zinho e peço desculpa aos torcedores e enfim, como eu falei, eu não faço mal para ninguém, só faço mal para mim mesmo, né? Nessas minhas ausências, né? Enfim, eu vou ser multado por aquilo que eu fiz, né? E que é que está no contrato, né? Aquilo que está dentro do contrato e agora eu falei de tudo para que eu possa não agir dessa mesma forma. Como eu falei, eu estou com um contrato com o Flamengo até dezembro, eu falei que se eu não conseguisse eu ia deixar o futebol, né? Então, só tem uma chance para mim. Ou eu parar de faltar e continuar fazendo como eu estava fazendo antes dessa minha ausência, que eu estava treinando e estava treinando muito bem, né? E agora vai ser minha última chance. Se eu faltar de novo, o meu contrato com o Flamengo, é um negócio que vai ser rompido, né? Eu falhei isso quando eu cheguei na apresentação e esse contrato vai ser cumprido também, né? Dessa forma. Então, é isso. Eu pedi desculpa ao clube, aos torcedores, né? Não tenho mais o que falar. Enfim. E queria falar a respeito também do que falaram que eu até matei uma pessoa na Vila Cruzeiro. Isso é totalmente mentira. O que eu fico chateado é só isso, né? Essas informações erradas que põem no jornal, que falam, né? Que às vezes isso me entristece. Não houve nada disso, né? E eu espero que dessa vez vocês possam apurar o caso, né? O que realmente aconteceu para que eu não fique mal depois, né? Em maneira nenhuma.